Eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Carlos Eduardo Girão de Arruda, Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com vocês num momento tão descontraído aqui na rádio. Aqui sempre descontraído, doutor. Que bom, que bom. É, vamos começar contando o trabalho da Controladoria-Geral do Estado para os nossos ouvintes. Pois bem, a Controladoria, ela foi criada no final de 2016, início de 2017, numa tendência nacional, que é de concentrar trabalhos de auditoria no âmbito do Executivo, de ouvidoria e de corrigidoria. A gente verifica a aplicação dos recursos públicos, a gente faz uma interlocução com o cidadão recebendo demandas e a gente pune, eventualmente, servidores por alguns atos que, eventualmente, tenham ocorrido. Então, a gente concentrou todos esses trabalhos num lugar só. Evidente que cada secretaria continua com seus trabalhos, mas o órgão central passa a ser a Controladoria. E, desde então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, capacitando os gestores, para que a gente consiga ter uma maior eficiência na administração pública. A gente tem notado que os erros são cada vez menores, devido a esse cuidado na aplicação dos bens públicos. Isso é bom, isso é positivo. É, e isso é uma consequência do entendimento de que a administração tem que ser mais eficiente para que consiga entregar as políticas públicas com um valor mais barato para o cidadão. E a Controladoria é um órgão que é vinculado diretamente ao governador e, com isso, consegue garantir ou trazer maior tranquilidade para mitigar, para diminuir esses erros de gestão. Doutor, vocês estão fazendo, eu estou sendo informado aqui, do projeto Estudantes no Controle e as inscrições abertas até o dia 15 de abril. Como é que vai ser isso? Pois é, uma das nossas vertentes é promover o controle social, porque só a administração, só a institucional, a gente não consegue olhar tudo. Então, a gente tem que estimular os cidadãos a agirem como cidadãos, a controlarem aquilo que é deles. Um dos projetos é esse que você estava mencionando, Estudantes no Controle. É uma aposta no futuro de desenvolvimento de cidadania e de participação social para a gurizada de hoje, que vai se tornar um cidadão atuante, ciente dos seus deveres e direitos. E a gente abriu as inscrições para as escolas, a gente vai limitar as inscrições em até 50 escolas na região de Campo Grande, Cidrolândia, Terenos e Jaraguari, nesse primeiro momento, por uma questão de logística. Até o momento, a gente já tem 14 escolas inscritas e serão distribuídos, a gente conseguiu com o nosso governador Reinaldo, 140 mil reais para as escolas, para os 12 primeiros colocados, tanto para as escolas quanto para os professores, valores em espécie, e também para os alunos, em passeios, em atividades culturais. Que legal, né? Muito legal. E agora, inclusive, com o Bioparque do Pantanal, dá para fazer um passeio legal ali, né? Muito legal. Já foi lá, doutor? Eu fui, eu tive a oportunidade de ir ali na inauguração e nos alegra muito, né? A gente vê, foi um projeto que tem muito tempo de execução, algumas celeumas, mas que, sem dúvida alguma, é um equipamento que não traz só entretenimento, né? Ele fomenta ciência, fomenta emprego com turismólogos, biólogos, fomenta pesquisa e turismo. Os municípios passaram a errar menos, dado a controladoria? É, a gente, nesse processo de controladoria, é um processo que vem da União, está vindo para os estados, para as capitais, e agora está se municipalizando. Então, a gente consegue trabalhar auxiliando algumas controladorias no interior, porque a gente não tem competência sobre os municípios, só o Tribunal de Contas que tem. E é bom você ter tocado nesse assunto, que a gente tem um programa, que se chama Programa de Integridade Municipal, em que a gente está, nesse momento, com 17 municípios que foram inscritos, em parceria com a Soma Sul e com o Tribunal de Contas, transferindo conhecimento sobre promoção de boa governança e de integridade nos municípios. É uma ferramenta a mais que a gente dá para o bom gestor, para que este consiga melhorar as entregas de políticas públicas e não venha a ter eventuais problemas com o próprio tribunal no futuro. A controladoria, ela atende os prefeitos do interior, não é só o prefeito, o presidente de Câmara, que são gestores que assinam por aquilo que está sendo empregado do dinheiro público, principalmente. Qual é o telefone? Por onde que eles podem acionar a controladoria? Não, na realidade, a gente conversa muito com o pessoal do interior, principalmente os controladores das prefeituras, até com uma transferência de conhecimento e por orientação do nosso governador. E eles podem ligar no 3318 4053, que é diretamente com a minha secretária, ou no próprio site da CGE, tem o e-mail lá e a gente entra em contato. E a gente já tem umas boas parcerias, a gente tem convênios firmados com outras controladorias, inclusive de Campo Grande, de Dourados, Três Lagoas, Corumbarras maiores, a gente tem esse convênio, mas também em controladorias menores, a gente tem um bom relacionamento, assim, muito contato, como por exemplo, Rio Pardo, aqui do lado. O objetivo é não deixar errar. Exato. E isso é altamente positivo. É uma auditoria que se faz antes ou durante qualquer gestão. Eu acho isso altamente positivo. É o foco na prevenção. Exatamente. É a mesma coisa de saúde. É muito mais caro tratar a doença do que preveni-la. Aqui também é muito mais difícil recuperar o dinheiro do que evitar gastos ilegais ou irregulares de alguma forma. Eu quero agradecer a sua presença e convidá-lo para voltar mais vezes. Porque esse é um assunto de grande interesse, principalmente para, não só para Campo Grande, o governo do Estado, de uma forma geral, mas as prefeituras que estão mais distantes e que precisam de cuidar, principalmente desse setor, que algumas vezes inviabiliza até candidaturas no futuro. Não é? É verdade. Eu que agradeço a gentileza do convite. estou à disposição para eventuais voltas e mais que isso, inviabiliza eventuais candidaturas no futuro e também ajuda a preservar ou a dar ao cidadão do interior o direito deles, uma política mais eficiente. doutor, leve um abraço ao seu pai, meu amigo, doutor Metódio Alves de Arruda, nosso ouvinte de todas as manhãs. Muito obrigado pela atenção, levo sim. Parabéns. Obrigado pela sua visita. Muito obrigado. Volte sempre.